Uma campanha quer incentivar os pais a usarem um dispositivo que bloqueia programas ou canais de TV a cabo para controlar o que os filhos assistem. A funcionária pública Kátia Dutra é a avó de Pietra, de 3 anos. Nos finais de semana, a menina adora ver desenhos na TV a cabo da casa da avó com a amiguinha Mirella, de 6 anos. Mas aqui, o conteúdo que elas assistem é controlado. Para preservar as crianças e evitar que elas tenham acesso a programação imprópria para a idade, a avó Kátia está sempre com controle nas mãos. Para a psicóloga Juliana Fiúza, os pais e parentes devem ficar atentos não só ao que a criança vê, mas também ao tempo em que ela fica exposta à televisão. Pesquisas mostram que crianças que têm acesso a 7 horas, 8 horas, ficam esse tempo todo na televisão, que elas têm um rendimento escolar de 6, 7%, a menos daquelas crianças que brincam mais, que fazem esporte, que interagem mais com outras crianças. Hoje o país tem cerca de 16 milhões de assinantes de TV por assinatura. São quase 50 milhões de espectadores. A TV Acaba informa a classificação indicativa, que é a idade recomendada para cada programa. Mas não existe a vinculação entre a faixa etária e a faixa horária. Assim, os programas podem ser veiculados a qualquer hora do dia. E para evitar que as crianças vejam o que queiram, a Associação Brasileira de Televisão, por assinatura, em parceria com o Ministério da Justiça, estão desenvolvendo uma campanha de controle parental. A ideia é incentivar o uso do dispositivo que bloqueia programas ou canais. O dispositivo é simples, basta que cada operadora informe aos pais, porque cada operadora tem um sistema diferente, um decoder diferente. Por existir esse serviço, essa condição de bloqueio, que não tem vinculação horária na TV por assinatura. Na TV aberta existe a vinculação horária. Em determinado horário, não passa programas que não são recomendáveis para crianças. Então é importante que se faça uso desse dispositivo de bloqueio, porque é uma forma de proteção das crianças. A campanha, que está sendo veiculada em canais de TV a cabo, vai até 14 de março. Para saber mais sobre a classificação indicativa, basta acessar o site do Ministério da Justiça.